Por eu cantar, quer a grita leve-me todo Eu sou como apasinho, que tu cantaste de nós Eu sou como apasinho, que tu cantaste de nós Eu sou como apasinho, que tu cantaste de nós Eu sou como apasinho, que tu cantaste de nós Eu sou como apasinho, que tu cantaste de nós Eu sou como apasinho, que tu cantaste de nós Eu sou como apasinho, que tu cantaste de nós Eu sou como apasinho, que tu cantaste de nós Eu sou como apasinho, que tu cantaste de nós Eu sou como apasinho, que tu cantaste de nós Eu sou como apasinho, que tu cantaste de nós Eu sou como apasinho Eu sou como apasinho